Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje vamos falar sobre o Cruzeiro que está em luto, né, de luto porque morreu o Biadio Peluso Que é o segundo vice-presidente do clube, viu? O Biadio Teodoro Francesco Peluso, ele morreu nesta manhã de domingo, viu? Em decorrências ali de Covid-19, viu? O agravamento ali, infelizmente, né? Tomara aí que Deus conforte a família, os familiares e os amigos próximos dele, beleza? Antes da gente continuar no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito Pra se inscrever aí embaixo, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí nos comentários sua opinião, né? Sua mensagem de força aí pros familiares, beleza? Porque, galera, morreu na manhã deste domingo, o Biadio Teodoro Francesco Peluso É segundo vice-presidente do Cruzeiro O ex-mandatário de 71 anos sofreu complicações em decorrências da Covid-19 Biadio foi eleito em 7 de outubro pela chapa Um Novo Cruzeiro Como segundo vice-presidente de Sérgio Santos Rodrigues Em nota, o clube decretou ali luto de 3 dias pela morte de Peluso, né? Por meio das redes sociais, o vice-presidente administrativo E superintendente de marketing, Edson Pocha, expressou o carinho que tinha com Peluso E disse, abre aspas Biadio Peluso, você que honrou o nome do Cruzeiro estará eternamente na nossa história e corações Uma pessoa ímpar, enquanto estamos devastados por aqui, o céu está em festa Que Deus abençoe e dê forças aos familiares tão queridos Escreveu aí, é no seu Twitter, né? E o presidente Sérgio Santos Rodrigues, galera, também se manifestou pela perda de Peluso E disse, abre aspas Nossa homenagem a toda a família que tem enormes serviços prestados ao Cruzeiro E especialmente ao Biadio Homem de bem que havia sido vice-presidente anteriormente E topou o desafio de voltar num momento mais difícil da história do nosso clube Fica nosso abraço a toda a família e a nação cruzeirense pela perda irreparável Peço a todos que coloquem ele e a família em suas orações E vai em paz, amigo Escreveu aí o presidente, né galera? O Biadio, né? Ele tinha uma extensa história com o Cruzeiro Ele também foi o segundo vice-presidente de Zezé Perrella durante o mandato de 2009-2011 Diuvante Pintavares era o primeiro vice do Perrella, viu? E a nota oficial do Cruzeiro é a seguinte, abre aspas O Cruzeiro Esporte Clube está de luto e é com profunda tristeza que informa o falecimento do segundo vice-presidente Biadio Teodoro Peluso O dirigente faleceu na manhã deste domingo em decorrência de complicações da Covid-19 Desejamos muita força a toda a família neste momento e também a comunidade celeste que perde um grande cruzeirense Biadio Teodoro Peluso assumiu a diretoria executiva da instituição em junho ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues e do primeiro vice-presidente Litson Poch Ele já tinha sido vice-presidente em anos anteriores e aceitou o desafio de assumir o clube no momento mais difícil da sua história O clube decreta luto oficial por três dias em todas as sedes do Cruzeiro com as bandeiras hasteadas a meio masto Fecha aspas aí Essa foi aí a nota oficial do Cruzeiro, né? O Peluso é uma pessoa muito cruzeirense, uma pessoa que tem uma vasta importância Não é a primeira vez que ele é vice-presidente como a gente já disse E ele não é o primeiro vice, ele é o segundo, né? Segundo vice-presidente ali, né? E é uma pessoa ali que sempre dedicou sua vida inteira ao Cruzeiro, né? Como um grande cruzeirense que ele é É uma perda irreparável pro Cruzeiro, tanto na parte administrativa quanto na parte política, né? Porque é uma pessoa com esse nome, uma pessoa com essas coisas que ele já fez em seu currículo, né? É uma perda enorme pro clube, né? Beleza? Tomara aí que a família, que os amigos, né? É... se confortem aí, né? E... né? Que ele está num lugar melhor agora, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixe nos comentários sua opinião Obrigado a todos, valeu até a próxima Fui, tchau, tchau Tchau, tchau